Bendita e Louvada Bendito o povo que marcha, bendito o povo que marcha, tendo um Cristo como guia Sou, sou teu Senhor, sou povo novo, retirante e lutador Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo reventou No Egito antigamente, no meio da escravidão Deus libertou o seu povo, hoje ele passa de novo buscando a libertação Deus libertou o céu